Nós do Boys Company Show agradecemos a todos que participaram da quarta parada da diversidade realizada no dia 28 de junho na cidade de Guarulhos. Queremos agradecer a presença de todos e o apoio magnífico inclusive da equipe Boys Company, Google Boys, Google Gear, Drag Queens e as mais lindas Transsex e o principal carinho do público da quarta parada da diversidade de Guarulhos de 2009. A Boys Company Show há 10 anos levando para você os melhores Gogo Boys. Agradece a todos e até a próxima. E vem aí, dia 6 de setembro, a segunda parada da diversidade de Guarulhos. Esperamos todos vocês lá. E vem aí, dia 6 de setembro, a segunda parada da diversidade de Guarulhos. E vem aí, dia 6 de setembro, a segunda parada da diversidade de Guarulhos. E escolas dá uma inserciação. O Brasilante, Deus Santos, a segunda parada da diversidade de Guarulhos. Deste a sua música e no onderridade de Guarulhos. E aí Suzor, barcando regaçó, toca al sol. Suzor, querê mais, querê mais pegada em Italia. Sienta a mi fuego, muchacha. Dale, guaracha. Templeque, templeque, pa' que tiemblen las pachas. Cristal y Don Perignon, y se emborracha. Me encanta su puente, le tiro y no se agacha. Rompa el suelo, más melo. O el dúo del Victoria, con el Kelly en un suelo. Velo, pelo, pelo. Toma la gata, comire, le causa suerte el pelo. W, Markelly, Runitou, Sarneli. Yandel, con Enfriar, Elton Perry. Loco con losa, cogí la hoja de Blueberry. Tato ready, culo pa' que te sude la sedi. Run it up. Girl, make it hot like the blues is on fire. Run it up. Girl, run when you dance, you are my one desire. Burn it up. Girl, make it hot like the blues is on fire. Burn it up. Girl, run when you dance, you are my one desire. So hot you're on fire. 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 So hot, you're on fire Girl, it's getting here now Ain't time to put this club on fire now Oh, it's getting here now Música Música Música